Música Abriram a porta do hospício Abriram a porta do hospício E sai maluco, entra maluco Maluco com a mão no bolso Andando livre por aí Sua cabeça, o seu mundo E desse jeito vai parar no Havaí E sai maluco, entra maluco E sai maluco, entra maluco Maluco adora tomar chá Misturado no Guaraná Na praia vai de paletó Foi pro motel com sua avó E sai maluco, entra maluco E sai maluco, entra maluco Maluco é o maior astral Tá na coluna social Sua ideia é a solução E ele mesmo é o seu patrão E sai maluco, entra maluco E sai maluco, entra maluco Abriram a porta do hospício Abriram a porta do hospício Abriram a porta do hospício Entra maluco, entra maluco Maluco com a mão no bolso Andando livre por aí Sua cabeça, o seu mundo E desse jeito vai parar no Havaí Maluco adora tomar chá Misturado no Guaraná Misturado no Guaraná Na praia vai de paletó Foi pro motel com sua avó E sai maluco, entra maluco 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 Eu vou-me embora que aqui tá cheio de maluco E sai maluco